Opa, fala, tô tranquilo, Romar, vamos prosseguir com Sekiro, eu tô aqui perto do próximo boss, que é o Cavaleiro, o nome eu não vou lembrar, o nome eu não vou lembrar, esse rapaz aqui, eu não lembro desse rapaz aqui não, os golpes dele são esquisitos, de repelir o povo. Ele é pequenininho ali, usa uma faquinha, ok, essa área aqui eu lembro, tem uns gordão ali, perigoso, perigoso, o esquema é tirar eles, Acho que eu posso subir É só um? Ah, é pra lá, tem uma coisa aqui embaixo O que que é aqui embaixo? Uma caverna ali Suicídio? Talvez aqui seja suicídio Um deles foi... Eu acho que tem outro Haja que... O O TEMON O NOSHO GENERA O JOBO O JOBO O JOBO O JOBO Aqueles dois ali no meio É fácil de encarar, né? Vou catar esse cara aqui Nem preciso encarar Pelo que eu tô vendo aqui Tem uns vestígios ali Porque Dá pra usar direto aqui, né Hum, queria ter ido dar lança, né Me queria, me queria nele Resolveu o problema, ganhei um ponto de habilidade Moeda Aqui, ó Dá uma olhada rápida Não vai ter nada, não Tem uns vestígios ali Do herdeiro divino Junto com o Genishiro É, o Genishiro, ele quer Ele quer fazer a presepagem Ai Ah, eu acho que eu vou, hein Vou pegar esse cara Porque eu não tô vendo mais ninguém Ele é de rique Ah, o cavalo que morreu O cavalo, ele tá triste pra eu cá Se assustou com a pólvora Punhado de cinza É verdade, é verdade Nós vamos tirar aqui a churiquinha E colocar As bombinhas Porque o chefe, ele Vem a cavalo, então Dá pra assustar o cavalo É É isso aí Antes do chefe Vou dar uma volta por aqui pra ver se Pendurar Não, não vai ter nada, não Nesse campo aberto aqui Tem um vestígio Vamos dar uma ideia de vestígio Que você vai ver Ah, foi três segundos só Ele só pôl Ele apertou o botão errado O rapaz do vestígio apertou o botão errado A gente pode usar alguma coisa aqui Pra poder dar uma força, né Esse aqui aumenta o poder de ataque E reduz temporariamente o dano à vitalidade Eu vou colocar o defensivo, viu Porque eu não me lembro direito da luta Aí Vamos ver Não sei se vai ter Não, não tem cutscene, né Não tem cutscene, né Não tem cutscene, né Não tem cutscene, né Palmy, que foi Mas, a finalidade É Que foi A exercises Break view Yeah Mano de ordem do Pânico... Não há diante deatter comida! Eu não posso bater, tenho que comprar habilidade Ah, minha postura Estou tentando defletir para poder Dá para punir bastante Ai, indefensável Ai, 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 está quase, está quase Olha a vida, olha a vida Execução, shinobi Eu acho que é isso aí mesmo E o cano mecânico de metal Que pode ser entregue ao escultor Para melhorar ferramentas prostéticas Melhoria de ferramentas Entregando o cano para o escultor Você poderá criar versões melhoradas Ah, tá, tá, estou ligado, é o upgrade Você derrotou um inimigo extraordinário Agora que você pode encarar mais novo Ah, você derrotou um inimigo extraordinário Que agora pode ser encarado mais uma vez na memória A reflexão de força pode ser acessada No menu do ídolo do escultor Como assim? Vamos fazer o checkpoint aqui Posso voltar com ele de novo? É essa a moral? Sim, aprimorar o ataque Isso eu estou ligado O menu reflexão de força foi desbloqueado Nesse menu você pode reviver batalhas contra inimigos extraordinários Esse é o bagulho novo que foi adicionado Na versão GOT, no caso Na versão Game of the Year Não tem bem uma versão Game of the Year Eu acho Vamos aprimorar o ataque Reflexão da força Reflexão da força Ah, eu posso escolher Em específico Vamos fazer para ver como é que funciona É, tipo, só dar o restart na Na luta Não, eu vou usar o de defesa Que eu tomei bastante pancada Beleza, ele faz Ele vai ir mais forte ou não? Ah, eu podia ter comprado a habilidade Vai, avassalei Ai Olha a minha postura Ele está mais forte? Qual é a impressão minha? Não, eu não sei 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 Ele está mais forte, velho Olha a borrachada que eu tomei Ah, tá Com certeza Vai dar uma borrachada muito absurda Que ele me deu ali Olha Ele está mais forte Você consumiu as minhas coisas? Não, não consumiu Então é um Quer dizer, eu não sei Se eu consumir Porque eu tinha no armazém E eu não vi Boa, caralho Mas ele é mais forte Com certeza, cara Porque a versão normal dele ali Não estava tão forte Senão o bicho me deu uma marretada Foi toda a minha vida Então nesse modo aí Tem que Tem que meio que Fazer a luta mais Perfeita possível Deixa eu ver se Não tem nada aqui no canto Não, não vai ter não Eu 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 matando ele nesse modo Já que eu ganho Uma coisa diferente Agora eu fiquei curioso E continuar É pra lá Que vai ter o boi Aqui na frente, né Deixa eu tentar aqui Vou tentar aqui Vamos ver Eu fiquei curioso Pra saber que ganha Vou mudar aqui Pra ataque Vamos ver Dá mais ano de vitale Caraca, ele já passou Já me atropelando Esse pé é bom a fazer Tem que ter que ter que ter que ter, né A luta A luta Dezinha Tem que ter que ter A luta Especial Sai Esse cara é bom fazer, olha, ele perde o equilíbrio Agora ele vai ter uns golpes diferentes Vamos lá, vamos lá Ah, eu apertei, acho que o lobo estava naquela posição em que ele fica meio rendido, velho. Ele desce a lança. Aproximadamente 27 minutos para poder matar esse bicho, eu morri, algumas vezes. O que acontece fazendo o desafio? Nada, tipo, eu volto o save game. Eu tenho que ir no... É isso? Não ganhei nem a experiência? A saída da batalha. Enfrentar o ponente. Reviver memórias. Ah, eu posso reenfrentar ele, comprar brasões. Ok. Nenhum progresso será perdido. Sim. Ele é mais forte, com certeza, cara. Fiquei um bom tempo aí. 27 minutos mais ou menos. 30 minutos mais arredondado. Umas 10 tentativas. Não sei, aí eu perdi a conta. Cabuloso, cabuloso. Por aqui vai ter o NPC que ele vai dar aquela missão, ele vai ter texto, né? Sim, aqui tem a lojinha. O que ele tem aqui de baum? Ah, isso aqui é pra poder limpar lá. Porque vai infectando as pessoas, você vai morrendo, né? O negócio da ressurreição. Bolsa pra guardar dinheiro. Semente cabaça, mil. Vamos comprar a semente cabaça. Eu vou ter esses mil aí, acredito eu. Essa aqui é de 500? Ah, não, nem precisava disso tudo. Eu já tava com mil. Beleza, não. Isso aqui é pra poder limpar a bolsa. Ok, mais uma semente. Vamos falar com o NPC ali dentro, que ele vai dar tipo uma missão pra poder então entregar um... um... um texto esotérico. Vou aceitar. Ele vai pra matar os... o que ele chama de rato, né? Dissão dos ratos. Assim no tempo, sempre da... Vai, 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 é aqueles bichinhos, tá ligado? O que que é? Aqui o atalho. É, eu me esqueci o que essa velha aí, ela faz. Eu acho que nada, ela só troca uma ideia mesmo. Ah, eu não posso... Tem uma semente aqui em cima, não? Não, é uma conta geração, cara. Apesar de que fosse uma semente, é uma conta geração. Dá pra subir mais? Não. É isso mesmo. Ah, é Sekiro. Tô tentando fazer que nem... Que nem o... O Demon's Souls. Tô com o Demon's Souls estampado naqueles Super Marios lá. Malditos. Aí. Vamos pegar esses ratos, então, ali na frente. Tô bem ali naquela... Naquela parte. Essa... Essa sessão aqui, ela é... De hora eu posso abrir, né? Boi! Tem um boi! Não dá, não dá, eu tenho que ir. Tem que ser por cima, né? O bom aqui contra esses rapazes... Vai ser o machado. Ó aqui, ó o safado aqui, cara. Nem me lembrava desse safado. Pobre negra. Nem aí, velho. Remédio. Ele só fica de boa ali. Só esperando eu engajar no... Nos outros dois ali embaixo. Vamos voltar lá. Ele vai dar um texto esotérico. Texto esotérico. A China. Ele dá um outro, eu acho. Mas só lá mais pra frente. A China. Ele aparece lá na frente. Eu não lembro se ele dá um outro texto. Eu acho que sim. Tô meio que chutando. O próximo boys ali é o boi. O boi eu acho que com esses... Com as bombinhas. É bom também. Mas... Eu vou voltar lá pra propriedade. Cadê? É esse daqui. Ishimonji. Cheguei a usar esse aqui, cara. Ishimonji. Eu tenho quanto? Dois. Ah, eu coloquei isso aqui pra poder acertar o... O cara no cavalo, ó. E eu vou guardar mais um pra poder colocar o Olhos de Shinobi aqui. Nós vamos viajar pra Irata. Vê se eu pego o... A outra ferramenta. Eu acredito que seja por aqui. Ali já é entrando pra Senhora Borboleta. Onde é que é que tá essa pena, cara? Tá aqui, tá aqui. Tem umas carpas ali, ó. Rapaz, esse cara aqui também, ele é... Ele é meio cabuloso, velho. Hum... Ele é um tiquinho cabuloso, esse rapaz. Sem dúvidas nenhuma. Bom, se tem algum jeito de pegar ele no stealth, é... Eu não tô lembrado. Ah, eu fui no Mikiri, mas... Ah, eu fui no Mikiri. Oh, cara. Ah, eu vou pegar a manha dele, que o bicho, ele é... Mas com o tempo que você vai jogando, os inimigos começam a ficar um pouco mais lentos. No caso do que você vai desenvolvendo reflexo, né? Vamos lá. Olha, eu peguei o auxílio oculto ali. Oculto. Que aí não conta, não deixa ninguém doente. Tá aí. Metade da XP de habilidade de 100 são... São perdidos ao morrer, no caso, né? Ah, e o auxílio oculto, ele impede, né? Isso. E também tem o esquema de não deixar as pessoas doentes, acreditou? Vamos lá. Chega chegando. Sekiro. Mikiri, Mikiri, Mikiri. Mikiri. Não, eu peguei ele, Mikiri, não tô chegando. Aí. Mano, eu não tava vendo nada ali. Eu vi que subiu um treco vermelho na cabeça dele. Beleza, vamos apertar. Aí foi. Ok. Esse bicho é muito fera de lutar contra ele. Esses inimigos, muito show de bola. Cara, combate de Sekiro, pra mim, é sensacional. Sem dúvidas nenhuma. Vamos lá pegar, então. É a pena. Pena de corvo, eu acho. Pena de corvo da névoa. Deve ter uma forma de pegar esse cara no stealth, com certeza. Por trás ali. Mas, é muito satisfatório a luta com ele, com certeza. Vai ter que sair daqui, né? Vamos voltar. Mas, de qualquer forma, eu vou fechar o vídeo por aqui. Eu não sei... É... Quanto tempo que vai... Que vai ser de vídeo. Porque... Pra mim, já deu 40 e tantos, 50 minutos de gravação. Porque eu morri um monte pra aquela diabo daquele cavalo lá. Mas, com certeza, cara. A... A luta, ali naquela reflexão da força. É muito satisfatória, com certeza, cara. Você realmente tem que... Tem que pegar a manha do... 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 Do boys e fazer certinho. Contra-atacar. Repelir certinho os golpes. É muito satisfatório mesmo. Eu, sinceramente, pensei que fosse, tipo, uma arena esse modo. Esse... Esse modo novo. Que a FromSoft tinha colocado aqui. Saca, tipo, uma arena de chef. Onde tinha um... Um chefe atrás do outro. Alguma coisa nesse sentido. E, é... Talvez tenha. Eu tô viajando aqui. Coloca na seção de comentários. Porque... Esse atualizando saiu agora em outubro, novembro, né? Tem mais ou menos um mês e pouquinho. E agora é que eu tô pegando pra poder ver. Naquele naipe. Dá sempre uma olhadinha na descrição do vídeo. Com os links pra dar força pro canal. Na seção de comentários. O comentário fixado. E... Ó, tô quase pegando o level 3 ali. Pra comprar. A gente se fala na próxima. Um abração. Falou. Tchau. 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 Tchau.